E aí seus parvisito, vamos dar uma retomada então nas skins do passe E hoje é a vez do fofíssimo panqueco de natal Mentira, não tem nada de natal nesse panqueco, mas bem que ia ser legal né E aqui nosso panqueco estilo a panqueca sem nome Com a mochila recompensa matinal, picareta Josie, asa delta, panqueca voadora, rastro, mergulho do mel de bordo Envelopamento, panelinha da panqueca e o gesto gatilho gourmet pra comemorar E façam como o Arthur Lustosa, que comprou o Warthoguinho apoiando o parvis na loja Salve Arthur e comemore muito com o seu novo veículo E vamos indo em direção a nossa charmosa cidade da cordilheira Já deixa aquele likezão açucarado pro nosso panqueco Esse estilo do panqueco fora da lei foi o que eu mais gostei assim com chapéu E ele é mais escuro assim, detalhes escuros Vamos lá fora, que eu já tô escutando uma tretinha lá, vamos lá Olha ali, ali ó Deixa eu pegar isso aqui E eu já escapar desses capanguinhos aqui, que eles são muito chatos Eu acho que eles tem aimbot Então, complica a nossa vida Ai Ai, eles estão vindo, eles vão insistir em nós Eles são muito chatos Olha ali Ai, uma kill grátis aí pra nós Vamos ver se tem baú ainda ali em cima Vamos melhorar o nosso loot aqui, que ainda não tá, não tá dos campeões ainda, não tá Ai, vamos ver, um shieldão Vamos ver se a gente acha mini, antes de beber esse Aqui tem um baú ali em cima Então, o plano é o seguinte É... a gente vai ir lá pra aquelas casinhas novas que tem lá onde eram... onde ficavam os robôs aquele Da temporada passada Vai sacar aqui Não é bem o que eu queria, mas, né, é o melhor que a gente tem por enquanto Então, vamos lá Eu não conheço nada por aqui Não... não vem muito Então, a gente vai... vai ver o que acontece no sabor do momento Aí, um minizinho aí pra gente combar com o nosso shieldão Vamos se fechar aqui, que aqui qualquer coisa pode acontecer Inclusive, tem aqueles botes chatos aqui Que eu detesto Olha ali, olha ali Pera aí Aí Levamos a patrulheira caveira Aí, vamos tomar esse shieldão aqui, né Porque a gente tomou um daninho ali Vacilamos E vamos... vamos embora Aí, boa Mais um shieldão pra garantir Vamos fazer uma missãozinha aqui Vamos... vamos caçar alguém Olha aí A zumbizinha A zumbizinha é tryhard Ih, ela tá tretando ali Vamos ver se a gente consegue se meter Ah, é com os botes aquele Ah... Ah, levaram ela Ih, agora eles vão... vão se encarnar em mim Com certeza Esses bichos são muito insistentes Vão ter que escapar Aproveitar esse carro aqui e dá no pé Dá no pé Olha, Lince Aê, atropelamos E os bichos já vêm lá atrás Pera aí Toma Toma Aí Olha, os bichos não estão de brinquedo não Eles avançam mesmo Vambora, vambora Aparentemente tá tudo tranquilo Ah, ali, ali, ali Eu vi Vamos... vamos aqui sorrateiramente Que eu acho que nem... nem viu a gente ali Cadê? Tô escutando os passos Cadê tu, menino? Ou menina, a gente não sabe Ali Ah... Que saudade da nossa pump Daqui a pouco eles botam ela no jogo de novo Só uma questão de tempo Vamos subir Ó, tá intacto por aqui tudo Intacto Aí, boa Mais mini Ih, que mais? Ó, caiu um drop lá A gente vai nele com certeza Com certeza Vamos lá Vamos ver se a gente consegue uma shotgun melhor Que essa aqui Essa verde tá zoada Pro final da partida já Tá zoada Ixi Eu não quero... Aquela arma ali é bomba É bomba Vamos ver se a gente dá sorte com esse aqui Ah... vamos ver Chegou nessa encomenda Ah, melhor Mas carzinha já Já melhorou a nossa situação Vamos ver se a gente tem uma situação Vamos ver se tá o baú ali do... Do sótão Tá Hum... Sniper Hum... Acho que eu tô me sentindo confiante Acho que eu vou levar essa sniper sim Embora eu seja ruim Tô me sentindo confiante Então vamos lá Ó, os caras já tão lá do outro lado Vamos fazer aquele third party Que a gente gosta Toma, safado Ih, já era pra aquele ali Vamos brincar um pouquinho com ele Vamos só Virar esse shieldão aqui Vamos ver a reação dele O que que ele vai fazer Ih, não vai vir pra cima Acho que não Então vamos lá Vamos lá que eu não tô com muita paciência hoje Eu... Para visito não tá com paciência Não tá Não tá Vem aqui Sobe aqui Sobe aqui Ah, não Me pegou costas Toma Ah Tá tudo escuro Aê Levamos Com o nosso Panqueco Panqueco Mexendo com muita destreza O seu delicioso Maple syrup E essa então Foi a nossa gameplay Com o set completo Do Panqueco Utilize o código Parvis na loja Se inscreve Compartilha Deixa o like Muito obrigado Por ter assistido Tchau 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 Tchau